Turma, hoje eu vou falar sobre a traição dos intelectuais, que é, inclusive, o título de um livro de 1927, do Julien Pendar, A Traição dos Intelectuais. Hoje, no Brasil, há uma enorme polarização. Todo mundo se xingando, as pessoas preferem se xingar ou se recolher às suas câmaras de reverberação nas redes sociais, que reverberam tudo aquilo com o qual a pessoa concorda, do que ter discussões civilizadas com pessoas que podem ter pontos de discordância. Isso, infelizmente, está acontecendo no Brasil, fez parte da eleição e continua. Então, o que você mais tem são intelectuais que são metralhadoras de lacração nas redes sociais. E isso não é muito produtivo para o ambiente de ideias, na minha opinião. Um exemplo, na semana passada eu vi um novo queridinho intelectual da esquerda que denunciou um painel sobre previdência, porque ali só tinham homens brancos ricos e ele se incluía nesse painel. Então, você vê que é tudo lacração, é querer se mostrar melhor que os outros e não importa o mérito e tal. Então, ele denunciou o painel que ele participou, então é uma acusação de preconceito em cima dos organizadores, que aí vai ter uma resposta, porque afinal isso é uma acusação grave e por aí a coisa vai. Agora, como nós chegamos nesse ponto? Então, o nosso querido Hayek, ele escreveu um paper chamado Intellectuals and Socialism, no qual ele defende, inicialmente, algo que não é muito diferente do Gramsci. Ele diz que os intelectuais têm um poder muito grande e que uma determinada ideologia que se firma entre os intelectuais, depois de algum tempo, inevitavelmente, vai passar a ser dominante na sociedade. E o que são esses intelectuais que o Hayek se refere? Eles não necessariamente são os especialistas, as pessoas que efetivamente conhecem profundamente o tema. Os intelectuais, eles são muito bons em se adiantar, conhecer um tema um pouco melhor do que a sua plateia e depurar esse tema para a sua plateia, de uma forma tempestiva, no momento adequado. Eles não precisam ser necessariamente inteligentes ou habilidosos. E eu não estou me referindo aqui a acadêmicos, não. Quando eu digo intelectuais, eu estou falando de pessoal que escreve na mídia, pessoal que se apresenta, escritores, todo mundo que comenta sobre ideias. Não precisa ser elaboradamente, mas comenta. Na mídia e na sociedade tem um espaço para comentar, sejam escritores, comediantes, etc. Geralmente não naquele ponto nas quais elas são especialistas. Daí é que vem a questão do intelectual como sujeito separado do especialista. E o que mais ocorre são pessoas que ganham notoriedade no seu campo de atuação e logo aparece um sujeito com um microfone na boca dele para ele opinar sobre outros assuntos sobre os quais ele é amador. Então isso acontece muito e esse é o intelectual na nossa sociedade. E ele tem muito mais poder do que as pessoas normalmente entendem. Eu costumo mencionar uma analogia do time de futebol, não vou mencionar aqui agora, onde o time de futebol, o meio de campo, que é o mais importante, é formado pelos intelectuais. E os intelectuais, portanto, têm enorme poder, como no futebol, em fazer acontecer. E o Julián Benda, nesse livro de 1927, A Traição dos Intelectuais, ele diz que a partir do século XX, no início do século XX, quando ele escreveu o livro, que os intelectuais estavam traindo o seu dever. Eles sempre tiveram, na história, o dever de trabalhar com a razão, de buscar a verdade. E eles passaram a se politizar, a se miscuir na política e virarem partidários, ideólogos partidários pontualmente. Segundo o Benda, então, os intelectuais se renderam às paixões do momento, abandonaram a verdade e se tornaram meramente gurus de militantes fanáticos, defendendo raça, classe, gênero e outros países, nação e coisas desse tipo. E ele explica, até na TV, que isso vai dar um problema maior, que acabou dando na Segunda Guerra Mundial. Mas, com os intelectuais traindo o seu dever, nós temos, então, essas guerras de lacração que vêm até hoje, estão se tornando mais frequentes do que no passado. E isso dá vazão a uma superficialidade na discussão de ideias que não é produtiva para nenhum país. E a inteligência se distanciou muito dos anseios da nação. Eles passam a defender, principalmente, os progressistas, de que tudo é construção social, nada é derivado da genética ou histórica. É tudo uma construção social do momento, em conflitos de poder, que culturas, mesmo bárbaras, têm que ser tratadas igualmente, em pé de igualdade com culturas mais civilizadas, que crianças de cinco anos têm que escolher seu gênero, que o globalismo político tem que suplantar as nações, os países tradicionais, através de... Estou me referindo, sei lá, à União Europeia e essa centralização política em órgãos supranacionais e tal. Que lugar de fala seja argumento relevante para uma discussão. Ou seja, exageraram. O que o povo quer não é nada disso. O povo quer comida, emprego, saneamento, segurança. E isso tornou, então, uma coisa muito ruim para os intelectuais e pode ajudar, inclusive, a explicar o êxito do Bolsonaro, do Trump e do Brexit. E a polarização, na verdade, é fruto também de um abalo na hegemonia dessa intelectualidade que tinha abandonado o seu dever, que era dominada pelos progressistas, pelos marxistas. E surgiu, então, há pouco tempo, no Brasil, isso se nota bastante, uma intelectualidade que, sim, está voltada para a razão, para a verdade. E eu diria que, principalmente, liberais e conservadores britânicos do Brasil, britânicos no sentido do pensamento, estão liderando esse novo corpo de intelectuais e estão se confrontando com aquela intelectualidade que estava só nessa coisa da lacração. Então, isso gera, inevitavelmente, uma polarização. Então, a polarização tem um lado negativo, mas tem um lado positivo, que é o debate entre dois polos de ideias diferentes. E eu acho que o Brasil está se beneficiando nesse sentido da polarização. Então, não é só o negativo que a gente vê muito, é muito frequente a gente vê o negativo. Mas o perigo do Brasil é justamente que parte da nova intelectualidade que surgiu no Brasil está agora chapa branca, está envolvida com o governo e pretende defender o governo acima de qualquer custo, mesmo à base de ataques absurdos, de gente que, inclusive, apoiava o governo, etc. Então, quando o intelectual se alia ao governo e defende o governo acima de tudo, então, isso é um grande perigo. O Hayek, no paper dele, ele encerra o paper dizendo que os novos intelectuais que buscam a verdade e a razão devem buscar também uma utopia, porque foi assim, afinal, que a esquerda conseguiu ser hegemônica, mostrando uma utopia da igualdade. E o Hayek defende que nós devemos ter também uma nova utopia, e ainda que não pareça que seja factível de acontecer no curto prazo, a gente deve ter essa mensagem, dessa visão de mundo ideal que a gente tem para defender e essa é a nossa utopia da liberdade que a gente tanto fala por aqui. Um abraço a todos.